A vítima é filha da Coronel Júlia, comandante do Batalhão da Polícia Ambiental. A dentista, de 23 anos, sofreu o sequestro relâmpago às 8h30 da noite desta segunda-feira. Quatro assaltantes, dois homens e duas mulheres, fizeram a abordagem quando ela saía da academia, na avenida Petrônio Portela. Nessa abordagem, eles colocaram ela dentro do carro. Na realidade, ela já estava dentro do carro, não foi colocada, eles só mandaram ela afastar. Um dos rapazes assumiu a direção e andaram com ela, fizeram um percurso com ela, mas não foram para a caixa, não fizeram nada com ela, graças a Deus. Só soltaram, pouco depois eles soltaram e seguiram no carro. Devem ter rodado no carro a noite toda, o carro acabou o combustível e eles abandonaram o carro. O que eles levaram, além do veículo? Eles levaram o celular, levaram algumas joias que ela estava portando, a bolsa dela e toda a documentação que tinha dentro do carro. O veículo foi encontrado na manhã de hoje, no residencial Jacinta Andrade. As características de como aconteceu, parece que eles pegaram mais o carro, como eles dizem, na gíria deles, para arraiar. Até agora a gente não tem conhecimento de nenhum fato, outro que tenha acontecido com esse veículo.